Olá visitante do canal Eletron, eu estou aqui com o celular da LG, modelo K220 DSF, esse daqui ó, esse celularzinho aqui. E eu vou ensinar para vocês a maneira correta de estar abrindo esse celular aqui. O primeiro passo aqui com uma espátula plástica, você vai tirar aqui atrás, né? Ó, você vai passando aqui a espátula plástica, esse daqui o pessoal até está bem judiado esse celular aqui. Você vai destravando, ó, todas essas travas aqui. Aí do outro lado aqui também, ó. Então já liberamos aqui a tampa, né? A tampa traseira do dispositivo. Agora aqui, ó, na lateral do aparelho, ele tem vários parafusos, está vendo? Ó. Então a gente vai estar fazendo a remoção desses parafusos aí. Então, são parafusos Philips. Vamos pegar aqui uma chavinha Philips para a gente poder remover esses parafusos aí. Agora que nós removemos aqui todos os parafusos, né? A gente vai vir descolando aqui o aro, que esse daqui é um aro que fica em volta, né? Então a frontal fica aqui, ó. Essa parte preta aqui é a frontal. Então a gente vai vir aqui também removendo a frontal da mesma maneira que a gente removeu aquela hora a parte de trás. Só que segura a bateria aqui para ela não cair com a mão, ó. Então você vai, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Está vendo? Encaixar aqui. Você força um pouquinho aqui, ó. Coloca aqui e vai passando, está vendo? Do mesmo jeito que você desencaixou a outra lá. Vai passando aqui e ele vai desencaixando. Com cuidado aí. Está vendo? Vamos desencaixando aqui. Segura a bateria para não cair. Segura a frontal também. Vai com cuidado aí, desencaixando. Ó. Aqui já está desencaixando já. Ó, pessoal. Aqui eu já consegui desencaixar, está vendo? Ó. Então a gente desencaixou aqui. Já vamos tirar aqui a bateria. Ele tem um cabo flat aqui, ó. Está vendo? Só você vir aqui com a espátula. Puxa para cima e já desencaixa aqui o flatzinho da bateria. Para não correr o risco de a gente romper esse flat. Então aqui a gente já desencaixou, né? É... A parte de trás. Já desencaixamos aqui tudo certinho. Vamos desencaixar aqui também o flatzinho aqui da câmera frontal. Desencaixamos aqui o flat. Vamos puxar aqui a câmera frontal. Já sai. Vamos deixar aqui reservada. E agora a gente vai remover essa placa aqui. Para a gente poder estar efetando a limpeza na placa principal aqui, ó. Do celular. Ó. Com cuidado. Você só puxa ela aqui. Tem mais um flat aqui. Que é o flat da tela, né? Do LCD. A gente vai remover esse flat aqui, ó. Remover aqui o flat do LCD. Com cuidado, tá, pessoal? Ó. Removemos. Está aqui a livrinha da nossa placa. Então vamos deixar aqui o display de lado, né? Aqui é a nossa câmera frontal. Se eu não me engano. Deixa eu só dar uma olhadinha. É isso mesmo. Aqui é a câmera frontal. Vamos remover também a câmera frontal. Aqui, ó. Destravando esse conectorzinho aqui, ó. Bom, removemos aqui, ó. A câmera frontal. Deixar aqui junto com a câmera traseira. E agora a gente vai dar um banho com álcool isopropílico aqui. Tá, pessoal? Eu estou usando aqui, ó. O álcool isopropílico da Implastec. Que é o que eu sempre uso aqui. Eu vou estar dando um banho nessa placa aqui. Bom, para montar é simples, né? Vamos encaixar aqui a placa principal. Encaixar aqui a placa principal. Depois que nós encaixamos a placa principal, aí nós vamos conectar aqui o flat do visor, né? Pronto. Conectamos o flat do visor. Vamos pegar a câmera traseira aqui, ó. Vamos conectar também. Pronto. Câmera traseira conectada. Conectei o flat aqui. Conectei o flat aqui do nosso display. Agora a nossa câmera frontal. Vamos encaixar ela aqui. E conectar aqui, ó. Encaixamos a câmera frontal aqui. E vamos conectar o cabo flat dela. Agora o próximo que a gente vai conectar aqui é a nossa bateria. Aqui, ó. Encaixamos a bateria. Ela vai conectada bem aqui ao lado. Ó. Bem aqui ao lado do flat do display. Não esqueça de conectar a bateria aí. Conecta certinho o flat. Beleza? Agora que nós conectamos todos os cabos, né? Aqui é o nosso botão. Tem que estar no lugar. Veja se tudo está certinho no lugar, né? Se tudo está conectado certinho. Aí agora a gente vai colocar novamente o nosso aro. Vamos conectar aqui o nosso aro com cuidado. Segurando aqui a bateria para ela não cair, né? O aro você vai encaixar primeiro aqui a parte de baixo aqui, ó. Que é a parte do conector de carga. Vai colocar aqui. Encaixar aqui. Depois que encaixar essa parte, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? Depois que encaixar essa parte. Aí é só você travar aqui. Vamos travar aqui. Ó. Travamos aqui o nosso frontal, né? Agora a gente só vai pegar aqui e conectar a parte traseira. Conectar primeiro os parafusos, né? E depois conectar a parte traseira. Ó. Parafusamos aqui, né? Todos os parafusos. Agora é só adicionar aqui, né? A parte traseira e ir apertando que a trava, ó. Ó. Vai travando, tá vendo? Ó. Pronto. Nosso celular já está travadinho aqui. Ó, pessoal. O defeito que estava aqui no visor não adiantou apenas limpar. Não era apenas o problema de limpar. Ele deve estar com algum problema aqui no LCD que está esquentando. Eu estou colocando a mão aqui embaixo, ó. Está esquentando bem aqui essa parte. Então, vai ter que ser efetuada a troca mesmo do visual LCD dele aqui. Que tem alguma coisa em curto aqui que está esquentando. Beleza? Mas é assim que desmonta. Faz a desmontagem, a manutenção, limpeza, né? Desse LG aqui. K220DSF. Beleza? Então, se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações que vem muitas novidades por aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.